Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo Eu Nunca Parte 2 Vocês pediram muito e a gente tá aqui pra fazer esse vídeo Só tem pergunta top Mas antes a gente quer mostrar pra vocês um aplicativo super legal Que é o aplicativo... Spice, meus amores Gente, esse aplicativo, ele é um aplicativo espião Que serve tanto pra você que tem uma empresa e quer monitorar E o que os funcionários estão fazendo, o que os funcionários conversam Pra você também que tem um filho ou uma filha Que tá nessa fase de adolescência, que tá querendo sair sozinho Porque o mundo hoje em dia tá perigoso Tá difícil, tá difícil Então você saber onde seu filho vai, com quem seu filho conversa Se tá namorando aí, que começou a namorar aí novinho Você consegue ter acesso ao celular dele E você também, gente, que tem um namorado, um marido Que tá desconfiado de alguma coisa E quer tá por dentro ali do celular dele Quer tá dando uma espionada Esse aplicativo é ótimo pra você também Porque eu vou explicar pra vocês, gente Com Spice, ele consegue ter acesso ao WhatsApp Ele consegue ter acesso, gente, com as fotos As conversas, os áudios do WhatsApp Mesmo se a pessoa apagou a conversa do celular Mesmo a pessoa apagando toda a conversa do celular Você consegue ter acesso pelo aplicativo Spice Você consegue ter acesso, gente, ao Facebook, Instagram Gente, tudo que a pessoa mexe no celular Você consegue ver Ligações, você consegue ver também até no Google O que a pessoa pesquisou As palavras-chave que a pessoa colocou lá pra pesquisar no Google Você consegue ver Uma coisa muito importante, que é muito legal É a localização Você consegue ver onde o seu filho tá Onde o seu namorado tá Onde o funcionário da sua empresa tá Que é muito bom isso, gente Esse aplicativo é muito útil Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Pra você tá baixando Pra você tá conhecendo o aplicativo Spice Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E agora, bora pro vídeo E a primeira pergunta aqui da nossa tag Eu nunca É Já passou vergonha no começo do namoro? Já vamos começar com essas perguntas reveladoras Até hoje passa vergonha? Até hoje a gente passa vergonha Vamos ver Se passou vergonha? É, já passou vergonha no começo do namoro Um, dois, três e... Tcharam! Eu nunca, você nunca, nunca, né? Você sempre nunca É o já, meus amores E eu vou revelar pra vocês Eu vou contar a vergonha que eu já passei no começo do namoro Eu nunca passei vergonha, não Até hoje você passa vergonha, não Do quê? É, do quê? Que agora a gente não lembra Agora você não lembra Agora você não lembra Mas eu vou contar Você não tem nada pra falar de mim Tem, eu vou descobrindo Até o final do vídeo eu vou revelar a vergonha do Reginaldo Revelar pra vocês, então, a minha vergonha Foi assim, gente Quando eu e o Reginaldo tava namorando A gente tinha mais ou menos Um mês e meio de namoro, né? Nem tudo isso Acho que um mês de namoro Um mês de namoro A gente tinha uma loja A gente foi montar uma loja E a gente precisou ir pra São Paulo Comprar essas roupas lá no Brás Você vai contar isso aí? Vou E aí, gente Pensa assim, um mês de namoro Eu tinha vergonha de tudo, gente Eu tinha vergonha de ir no banheiro E eu tinha tanta vergonha Não era só de ir no banheiro, não Gente, ela não comia Quando eu tava perto dela Ela não comia Ela não ia no banheiro Parecia que, tipo, ela queria mostrar Eu queria ser perfeita Mas isso é perfeito? E aí, tá Então deixa eu contar A gente chegou em São Paulo Capital, gente Eu interiorzão Fui pra capital Tava toda desse achando Aí fiquei lá na casa dele E tal E aí passou uns três dias A gente indo pro Brás E comprando as coisas E eu três dias Sem ir no banheiro Fazer o número dois É isso mesmo, gente Já fazia três dias Que eu não fazia o número dois Eu segurando aquilo ali É que eu nem me remoendo Aí passou quatro dias Cinco dias Sem eu ir no banheiro Fazer o número dois Ela ia morrer Eu fazia xixi Gente, eu fazia xixi tão rápido Aí você morre Aí eu ia Querer saber o porquê E você morreu, né? Aí o médico ia falar assim Ela morreu de tanta bosta Dentro dela E aí cinco dias Eu fazia xixi Vocês não entendem Eu sentava no banheiro E fazia xixi tão rápido Porque eu pensava Será que ele vai pensar Que eu tô fazendo cocô? Então eu fazia xixi muito rápido, gente Aí passou cinco dias Cinco dias Aí um belo dia Depois de cinco dias A gente foi tomar um banho junto A gente foi tomar aquele banho junto Aquele banho de casal lindo Maravilhoso, né, gente? E aí Eu não sei o que que me deu, gente Eu não consegui segurar Eu só tenho um peido Não, não foi assim Não, deixa eu contar Você não conseguiu segurar Não, foi assim, sim Deixa eu contar primeiro Eu peguei e chotei um peido Não, mas soltou um peido comendo Conta certo Calma Conta que eu tava conversando com você, entendeu? Eu tava no banheiro conversando com você Deixa eu falar A gente tava tomando banho Conversando aquele papo e tal E eu soltei um peido Aí, gente Ficou aquela reação Tipo, e agora Eu fiquei séria E ele começou a dar risada Ele começou a dar risada Não, eu peguei a dar risada E falei assim Você peidou? Aí ela pegou Não Aí ela soltou uma travessão Aí eu falei Nossa, eu comecei a dar risada Foi assim que aconteceu Você não sabe explicar Não, não foi tão assim Eu peidei E você falou Você peidou E começou a dar risada Aí eu falei Não, eu não peidei Aí eu comecei a dar risada junto E aí quando você dá risada Eu não consegui segurar Arroia 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 Aí eu comecei a... Gente, eu comecei a dar risada E aí conforme eu dava risada Ia saindo um peido Atrás do outro Um mais alto que o outro Vocês não estão entendendo Que eu quis segurar tudo aquilo E chegou um dia Eu explodi E saí peidando Um atrás do outro Foi a pior vergonha Foi muito engraçado Eu não sabia onde Fiar a minha cara Vocês não estão entendendo Eu não tinha onde Fiar a cara Depois desse dia Demorou pra gente Tomar banho junto O cara ficou com vergonha Ainda bem que não foi no banho Foi na hora H Se a gente fosse na hora H A gente fosse na hora H A gente não estaria Nem aqui junto Caramba, você ia me abandonar Por causa de um peito Claro Oxi Ana Esse ali não foi um peito Esse ali foi uma rajada de tiro Porque foi um atrás do outro Foi um atrás do outro Então vamos pra próxima pergunta Próxima pergunta Próxima pergunta foi Já foi pego no flaga na hora H E assim Tcharam Se joga Eu lembrei Eu lembrei De uma cena Top também Que aconteceu assim Que É coisa Mas foi comigo? Não, claro que foi Ana Claro que foi Gente, a gente tinha uma loja A gente não tinha Youtube Nada dessas coisas Eu montei uma loja Pra mim e pra Ana Moda Fitness Qualquer dia eu vou mostrar no canal As fotos da nossa loja Entendeu? E era roupa fitness Era bem no comecinho da loja E bem no comecinho Que a gente tinha montado a loja Aí a gente tava Esperando a maquininha de cartão O carinha entregar a maquininha de cartão A gente já tinha pedido tudo Feito todas as coisas E nesse dia, meus amores Tava uma chuva Uma chuva Que caiu até granizo Granizo, né? Aquelas Gelo, né? E uma chuva muito forte mesmo E parou um carro na frente Assim Do outro lado da rua É, do outro lado da rua Da nossa loja E aí, meus amores O que aconteceu? Tava muita chuva E tal E eu peguei Abaixei As portas Tudo da loja Aí eu peguei Dei uma olhada pra Ana Assim E fala assim Vamos Rale-rola? Você quer me usar hoje? Aí ela falou assim Eu quero Aí eu já Você falou Boa noite de manhã Então eu quero Aí nós foi, né? Nós tava ali e tal No vucu-vucu Ali no chão Aí daqui a pouco A chuva diminuiu, né? Mas a gente não tinha percebido A gente não tinha percebido Porque não tinha como eu perceber Tava um amor danado Aí daqui a pouco Eu só escutei assim na porta Tá, 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 tá Aí na hora a Ana Meu Deus, o que é isso? Não sei o que Aí eu já coloquei a calça E a Ana pegou E foi com tudo na mão assim, ó Correndo pro banheiro E se trancou no banheiro, né? Gente, e eu com a vergonha Pra abrir aquela porta Pra ver quem que era? Aí vai eu, tudo assim Aí abri a porta, assim, né? O cara percebeu, gente Claro, porque ele viu a gente Abaixando a porta Ele percebeu que ficou Nós dois lá dentro Porque ele tava Aí o que que acontece? Na hora que eu abri A porta, assim Aí eu falei Aí ele pegou e falou assim É a maquininha Aí eu peguei e falei Oh, pode entrar Não sei o que Aí eu fui cumprimentar ele Aí eu fiz assim, né? Eu fiz assim Ele fez assim, ó Ele não deu a mão pra mim Ele pensou Cadê a menina que tava aqui dentro? É Ele percebeu Aí eu peguei Assinei o papel e tal Aí peguei a maquininha E a gente deu risada o dia todo, né? Nossa E eu fiquei Amor, tá vendo? Você fica querendo fazer essas aventuras Você fica me trancando aqui dentro Nossa, a gente já passou cada uma, gente Vocês não tem noção Qual que é a próxima pergunta? Então, a próxima pergunta foi Já levou um fora? Um Dois Três E Tcharam Você já? Eu já De você Ai, você acredita que eu levei um fora dela, gente? Eu fiquei com ela Eu fiquei com ela na quinta-feira Primeiro assim Tipo, ela entrou em contato comigo no Facebook, né? E eu tava em São Paulo E eu peguei E fui pra rancharia pra conhecer ela Ficar com ela, tudo E eu peguei e fiquei com ela na quinta-feira Na sexta-feira ela terminou comigo Aí na segunda-feira ela entrou em contato de novo com ele É doidinha, né? Você levou a sorte que eu Que na segunda-feira Você me esperou Ah, nem paro Eu já tava indo embora já Mas você me esperou Ah, eu esperei Eu não sei o que aconteceu comigo Eu não sei Amor é a primeira vista Ah, amor é a primeira vista Amor é a primeira ficada Com risco, com risco Fiquei com ela na quinta-feira Na sexta-feira de manhã Ela me manda mensagem Ah, eu acho melhor a gente ficar na amizade E depois na segunda-feira Eu acho que ela viu que eu não tinha entrado no WhatsApp Nem na sexta, no sábado Nem no domingo Aí o que que ela fez? Ela ficou Ai, ela pensou Nossa, o que que aconteceu? Aí na segunda-feira Ai, eu queria ver você de novo Vamos conversar Ai, vamos conversar Me perdoa do que eu falei Ah, mas foi isso E aqui estão os ateus E a próxima pergunta, gente Não é uma pergunta do eu nunca A gente quer fazer diferente o final desse vídeo Pra fechar esse vídeo com chave de ouro A gente quer fazer Cada um revela uma coisa O que que seria? A pergunta é O que mais marcou na sua vida Na nossa vida Essa pergunta é da gente, né Casal E você vai falar O que mais te marcou No nosso casamento até hoje E eu vou falar uma coisa Que mais marcou também Começa com você Não, pode começar você Começa Ai, gente Então Primeiramente Eu não sei nem o que você vai falar Mas eu quero falar assim Que o que mais me marcou Eu sei também Que quando se fala essa frase Todo mundo quer falar coisas bonitas Quer marcar Tipo Ah, um casamento Ah, o nascimento de um bebê Coisas lindas, né E pra mim já foi ao contrário O que eu quero falar pra vocês O que mais marcou na minha vida É provar Sei lá É provar que cada dia que passa O nosso amor fica mais forte Por quê? Eu vou falar pra vocês A gente, desde quando a gente começou a namorar Até hoje Não foi tudo um mar de rosas A gente passou por muita dificuldade Eu vou chorar desse jeito Não, é verdade A gente passou por muita dificuldade E que não foi fácil Principalmente no começo do namoro Que essa história mesmo da loja A gente abriu uma loja A gente investiu todo o dinheiro que ele tinha Que o dinheiro era dele na época Ele investiu ali mais de 15 mil reais na loja E a loja faliu E ali teve aquele Aquela decepção A gente tinha um começo de namoro Meus amores E aí de uma loja A gente foi pra uma Uma praça Que era tipo barracas Assim, sabe De camelô E a gente passou a vender roupa Naquele camelô E aí continuou Não andou no certo E do camelô A gente começou a vender roupa De porta em porta De cidade em cidade A gente não vendia nem rancharia A gente ia pras outras cidades Vender essas roupas Até acabar a roupa E gente Até hoje A gente ainda tem roupa De moda fitness Que não vendeu até hoje Então foram decepções Uma decepção Atrás da outra Que a gente teve E de lá a gente começou a morar Na casa do outro Gente É muita coisa A gente passou por fase de desemprego Na moral A gente não ficou desempregada Por muito tempo Então é coisa que me marcou Mas isso provou O verdadeiro amor Que nenhum Nenhum virou as costas pro outro E nenhum pensou em desistir Pelo contrário E não brigava A gente não brigava Pelo contrário A gente provava que o amor É mais forte A gente estava sempre ali provando Que o amor é em primeiro lugar E também uma coisa muito legal De se falar É que a gente Não ama a pessoa Por ela ser linda E pelas qualidades que ela tem Tipo Ah, eu amo o Reginaldo Porque ele é lindo E eu amo ele Porque ele é o melhor marido do mundo Não, gente O amor verdadeiro É a cada dia Você ver os defeitos da pessoa E mesmo assim Você continuar amando ela Você não vai amar a pessoa Pelo A coisa boa que ela faz Ou pelo lindo que ele é Você continuar amando Pelos defeitos dele Porque cada dia A gente vai fazer Quatro anos juntos E cada dia Eu descubro um defeito do Reginaldo E vocês acreditam Que mesmo assim Eu continuo amando ele Cada dia mais e mais E mais e mais Então é isso que Eu queria falar pra vocês Que o que mais me marcou Na minha vida Não são só coisas boas E sim As coisas ruins E eu poder olhar pra trás E ver que aquelas coisas ruins Provou Que nosso amor Cada dia tá mais forte Mereço um beijo Mereço um beijo Mereço um beijo Ai que riu E você O que mais me marcou Na nossa vida O que mais me marcou Foi tudo isso aí também Que você falou Mas eu acho assim Que foi o seu jeito Entendeu Porque ela sempre Meus amores Ela sempre Pelas dificuldades Que ela passava Lá na casa dela Tudo Eu sempre Eu nunca imaginei Ela sempre mostrava pra mim Que tava Tudo numa boa Entendeu Tudo numa boa E E ela nunca reclamava Entendeu Tipo assim As coisas tava ruim Mas ela nunca reclamava Ela sempre achava Que ia melhorar Entendeu Ah vai melhorar E isso eu acho legal Da parte dela Até hoje ela é assim Entendeu Pode tá acontecendo Alguma coisa assim Tipo Alguma coisa ruim assim Entre nós Assim Tipo Não no nosso casamento Mais uma coisa Na vida Na vida E ela sempre Olha pra mim E fala assim Amor Pode ter certeza Vai melhorar Amor Isso aí é só Tenha fé É Tenha fé E tipo Ela Ela é desse jeito Ela é Você é louco Eu Eu investi Tudo Não me arrependo De nada Nada O que eu Investi O que eu abri Com ela Não me arrependo Pelo contrário Entendeu Eu já conheci ela Antes Já com 13 anos Se eu pudesse Voltar atrás Eu tinha ficado com ela Quando eu tinha 13 anos Então E a gente Veio conhecer Eu vim conhecer Esse mundo do Youtube Através dela Entendeu Depois de muito tempo Que a gente tava junto Que a gente Se veio pra cá Pra Santa Catarina E depois eu fiquei Desempregado Aqui E voltei Pra São Paulo Trabalhar Com construção civil Que eu sempre trabalhei Com isso Sempre trabalhei Assim Muitos anos Entendeu É 12 anos Que eu trabalho Com isso E aí Lá em São Paulo Que ela Fez Eu Abri a cabeça Pra Ser youtuber Ser youtuber Entendeu E a gente passou Por muitas coisas Muitas coisas E E ela Nunca Desistiu Isso Que ela É muito Guerreira Muito Muito Guerreira Gente Você não tem noção Uma coisa que é fato Gente A gente Tem que falar A gente não Demonstra Mas que na vida A gente passa Por muitos problemas E muita dificuldade Como qualquer pessoa Mas aqui no canal A gente tá sempre Transmitindo alegria Transmitindo coisas boas Porque a nossa intenção É alegrar o dia de vocês É passar uma mensagem De amor e carinho Pra vocês É mostrar que Tudo dá certo Se você correr atrás De seus sonhos Você vai conseguir Vai dar certo Só que A gente já passou Por muita coisa E até hoje A gente ainda passa Por lutas Mas ninguém sabe A gente não vai ficar Fazendo vídeo no youtube Mostrando problemas Porque eu acho Muito feio Eu gosto Eu chegar aqui E falar assim Nossa gente Tô precisando disso Nossa tá difícil As coisas Vocês também Passam por dificuldade Todo mundo passa Por dificuldade Entendeu Eu acho assim O mínimo que a gente Pode fazer É tentar não Passar isso pra vocês É tentar nesses 15 minutinhos Que vocês assistem Do nosso vídeo Fazer vocês rirem E o que a gente Sempre pede muito O que a gente Sempre pede mesmo Pede pra Deus Pra Deus Tá nos vídeos Como assim Tá no vídeo Meus amores Tipo assim Que vocês assistem O nosso vídeo E sintam uma paz Sinta Deus Na nossa vida Entendeu E que venha sentir A presença de Deus Venha sentir paz Alegria Ao assistir No nosso vídeo Entendeu Então é isso que a gente Pede Pede muito pra Deus Entendeu Alegria pra vocês E é isso A nossa história É muito grande A gente passou por Muitas coisas Meus amores Qualquer dia A gente vai fazer um vídeo No canal Falando Deixa isso Se vocês querem saber Pra gente fazer mais vídeos Batendo papo com vocês A gente gosta de estar abrindo Né amor Nossa vida Assim pra vocês Aos poucos Um vídeo aqui Um vídeo ali Deixa aí nos comentários Se vocês gostam E a gente vai estar fazendo Assim pra vocês E é isso meus amores Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus Muito obrigado Mesmo meus amores Pela presença De cada um de vocês Pelo carinho Pelo carinho Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get in